O presidente Lula voltará a se reunir com os governadores no dia 27 de janeiro para compreender as prioridades dos estados. Nós vamos construir uma agenda comum entre governo federal, governo estadual e prefeitos para que a gente possa unir e reconstruir o país. Essa agenda comum tem prioridades claras já pré-estabelecidas pelo presidente Lula, como a retomada do emprego, do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional, o tema da saúde e o tema da educação. Como disse aqui o nosso governador, presidente do consórcio do Nordeste, presidente Lula, inclusive já pediu para que os governadores possam avaliar em cada um dos seus estados projetos prioritários na área da saúde, sobretudo nessa ideia de reduzir as filas na saúde, projetos prioritários na educação voltados para a recuperação da aprendizagem, projetos prioritários que retomem o crescimento, investimento e desenvolvimento local e todos os temas serão acolhidos, tratados e analisados pela equipe de governo.